Mais de 4 mil pessoas invadiram o Gigantão das Avenidas no último domingo com o sonho de encontrar seus ídolos no esporte. Em campo, feras como Rafinha, Falcão, Walter, Denilson e principalmente o lutador José Aldo fizeram a alegria do público com o Jogo das Estrelas 2015. No fim, o placar ficou em 7x4 para os amigos do Falcão contra os parceiros de Rafinha. Brindando a torcida com um futebol bonito, o melhor resultado do Jogo das Estrelas foi a ajuda que as quatro instituições beneficientes receberam.